Você sabe o grande segredo de como fizeram as girafas de The Last of Us, que aparecem no episódio 9 da primeira temporada? Pois é, e se eu te contar que foi uma mistura de CGI e computação gráfica com uma girafa de verdade dentro do estúdio? Primeiramente, né, se você vê nessa cena aí mais aberta, em que aparecem várias girafas, tem esse visual bem bonito, o fundo da cidade, aquilo ali sim foi feito em CGI, é tudo computação gráfica, não tem nada verdadeiro ali, apesar de ser tudo extremamente bem feito. Só que aí chega nessa próxima imagem, nesse momento de close, na interação direta ali com a girafa, essa sim era uma girafa de verdade. Basicamente, né, no making of deles, eles revelaram que levaram uma girafa pro estúdio, fizeram uma estrutura ali muito louca, com telas azuis pra simular o cenário, e também pros atores em si interagirem com a girafa, pra ficar algo extremamente realista, que rendeu uma das cenas mais bonitas, né, desse episódio final de The Last of Us. E se acredita que ainda teve gente que viu essa cena e falou que o CGI da girafa foi mal feito, sendo que era uma girafa de verdade.